Olá, mulheres! Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial do nosso podcast Elas Fazem, porque elas fazem, fazem muito bem feito e fazem acontecer. Uma convidada muito especial, tanto para a Amanda quanto para mim, a nossa queridíssima Jerusa. Maravilhosa! É, cheguei! Aconteceu! Você viu? Eu vi. Você ouviu? Ouvi. Então, aconteceu! E Jerusa, maravilhosa! Vou contar um pouquinho como é que eu conheci a Jerusa. Ai, senhor! A gente se conheceu num curso há muito tempo atrás, nem tanto tempo assim. E lá, eu me conectei com a Jerusa pelo jeito dela, expansiva, extrovertida, maravilhosa, e a Jerusa sempre teve esse lado muito business, a flor da pele, né? E a gente se conectou e está aí até hoje. Rápidas. Rápidas, limpas, organizadas. Organizadas. E a gente está aí até hoje juntas. E hoje, queria te agradecer por estar aqui, porque realmente aconteceu. E a gente continuou juntas desde lá. E isso é muito incrível. Adoro, 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 adoro o teu jeito. O jeito que você aprendeu, o jeito que você ensina. E continua, né? Ensinando aí muitas coaches. Faça um processo com ela. Vamos falar um pouquinho, né? Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem pra cá, que aqui é bom. Então, a Jerusa tem uma história bem bacana. Queria que primeiro tu contasse um pouquinho da tua história, dos teus pais, como é que tudo aconteceu na tua vida, o coaching, né? E como que você sabe fazer metas, como que as metas pra ti foram, como é que essas metas sempre foram presentes na tua vida por tu ter essa veia business comercial, né? Como é que você sempre fez? Explica um pouquinho pra gente. Bacana. Bom, quero também te agradecer, agradecer você, Dani, por estar aqui, por contribuir. Eu gosto de falar assim, nós duas nos conectamos pelo olhar, pela alma e pelo sapato. Pelo sapato, verdade. Eu sempre dou esse print nos podcasts. Então, a Amanda representava muito da mulher que eu queria me tornar. Olha, que bacana. E eu via que eu também tinha algo que eu podia contribuir com a Amanda, daquilo que ela também queria se tornar. E nós dois fomos na busca, né, cara? Na busca. Da nossa melhor versão. E uma contribuindo com aquela que talvez no meio do caminho precisava... Vem cá, amiga. Vem cá, ó. Vou te dar o pezinho pra subir nesse muro. É verdade. Isso é muito incrível, encontrar mulheres que te dão o pezinho. E você foi isso desde lá. E eu aprendo, aprendi e vivi, senti, né? Porque a minha busca, até depois, a gente se conheceu nesse curso e depois eu procurei fazer um processo de coach com a Jerusa. Depois de anos eu me tornei coach também. É verdade. E aí tu retornou. É verdade. Vamos contar primeiro um pouquinho da tua história, né? É, não vamos contar, vamos pôr. Mas gratidão por estar aqui. Quero contribuir muito com esse time de leoas, de leões. E eu chamo também de flores, as minhas flores, né? Então aqui são todas leoas em meio a um campo de flores incrível, fazendo florescer, plantando novas sementes, chorando quando precisa chorar, sorrindo quando precisa sorrir. E é isso que faz acontecer. Então, tu perguntasse pra mim sobre a minha jornada. Eu gosto de dizer que eu comecei a empreender aos meus nove anos. Nem esperava falar isso aqui, mas ok. Eu comecei a empreender com nove anos. Meu pai e minha mãe em CLT. Minha mãe, caixa de supermercado. Teve uma carreira dentro do supermercado Pão de Açúcar. Quem aqui lembra do Pão de Açúcar vai ter a minha idade, né? É, aqui em Florianópolis. Não, em Blumenau. A gente é natural de Blumenau. E o meu pai, professor do Senac. O que ele dava aula? Sobre vendas, sobre RH. E eu sempre com ele por aí, nos cursos, escutando e vivenciando aquela aula de... De olhar um master, assim, ensinando. Na época, ninguém filmava. O meu pai tinha uma câmera gigante. E ele colocava e falava assim, vende pra ele. Vende pra ela. E fazia essas dinâmicas e depois falava assim, agora vamos assistir. Pra vocês se olharem e ver o que precisa corrigir. Não é eu que vou falar. E eu achava aquilo sensacional. Ele já fazia o novo. Meu pai fazia o novo. À frente do seu tempo. Meu pai era o famoso inconformado. Sempre querendo fazer algo novo, não ficar na mesmice. E a minha mãe também, muito empreendedora. Mas os dois eram CLT, com cabeça de empreendedores dentro das duas empresas. Então, Senac e Pão de Açúcar, da onde eles vieram. Um certo momento, meu pai recebeu um convite pra vir pra Floripa Capital. Pra representar uma marca de tinta, que era inovadora aí no mercado. E eles decidiram aceitar, porque era a chance de sair do CLT e realmente ganhar dinheiro. Fazer, né? Porque era limitado. Trabalhavam muito. Eu lembro que eu fui criada pela minha avó. Porque eles saiam muito cedo e voltavam muito tarde. Não me senti abandonada por isso. Que tem crianças que podem vir a sentir isso. Mas eu não me senti. Porque a hora que eles estavam comigo era abundante. E aquele contato. Então, com nove anos, meu pai e a mãe, eles disseram o primeiro sim. Primeira virada de chave. Do meu ramo de empreendedora. Porque eu vim com eles e, com certeza, eu já comecei a trabalhar com nove anos. Porque eu atendia o telefone. Eles saiam pra trabalhar. Minha mãe não tinha carro, gente. Vocês têm noção que ela pegava ônibus com uma bolsa cheia de produto químico, que era assim. E ficava procurando onde tinha loja de materiais de construção. Descia no ponto de ônibus. Fazia a venda. Depois voltava pro ponto de ônibus. Pegava o ônibus. Procurava a próxima loja. Descia no próximo ponto. Vendia. Voltava. Hoje em dia, a gente tem um WhatsApp. Tem tudo. E ainda fica achando... Tem internet. Isso, aquilo, aquilo lá. É flash. Então, muitas vezes, eu ia com a minha mãe. Então, eu também comecei a ver aquilo que eu queria convencer aquelas pessoas a comprar. Porque era muito trabalho. E meu pai fazia o quê? Dava aula enquanto isso. E à noite, a gente ia pra onde? Pra aula com meu pai. Que no começo, ele ainda dava aula no Senac. E junto, os dois, vendendo os produtos durante o dia. Então, um pra um lado, outro pro outro. Então, eu digo, ali começou a minha primeira virada de chave do empreendedorismo. Agora, trazendo uma forma extremamente resumida. Posso deixar pra outro podcast. Eles fizeram uma jornada muito abundante. Depois, a gente se estruturou aqui. Tivemos apartamento. Eles viraram representantes oficiais. Eles abundaram muito, né? Falando de dinheiro mesmo, de grana. Aprenderam a fazer o dinheiro que eles tanto mereciam. Dentro desse cenário, a empresa viu no meu pai a oportunidade do meu pai também de treinar pessoas pra entrar. Então, meu pai foi o primeiro gerente da fábrica daqui, né? Então, ele foi fazer toda a contratação de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E treinar essas novas pessoas. Novamente, as viagens. Então, novamente, né? Aí eu e a minha mãe ficava revezando antes de Floripa. E de volta e meia, fazia algumas viagens. Então, eu também vi muito, muitos treinamentos. Aí comecei já, isso já faz um tempo. Já comecei a crescer. Ajudava meu pai. Via, intercalava com aula. Então, aquele mundo business, pra mim, eu achava, uou, minha mãe sempre bonita, sempre arrumada, batom vermelho. Era a marca da minha mãe. Minha mãe é muito bonita, gente. Minha mãe tem um olho verde, uma pele bem, assim, bela. O apelido dela é bela. Um bocão e ela sempre de batom vermelho. Então, eu perceava assim, uau, né? Não tem quem não compra uma mulher bem vestida, impactando e ainda com conhecimento. Minha mãe sempre muito séria. Eu brincalhona, igual meu pai. Minha mãe sempre muito séria, muito pá, 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 muito técnica. Precisa. Precisa. Então, ela fez o negócio acontecer. Ela foi o pescoço, né? E meu pai a cabeça. E os dois fizeram uma ascensão profissional. Meu pai abriu Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi muitos anos gerente. A empresa começou a dar uma demanda maior. A gente começou a usar a garagem de casa pra estocar a tinta, porque demorava pra vir as tintas do Paraná. Então, a primeira distribuidora começou na garagem da minha casa. Então, eu também começava a atender, nesse momento, já na pré-adolescência, atender quem vinha buscar. Os dois saíam pra vender. E eu ficava em casa, fazendo deveres, vendo desenho, sessão da tarde. E fazendo pós-venda. Pós-venda, venda, entregando. Então, muito... Sendo preparada pro mundo, né? Isso é muito legal. Então, eu digo assim, o meu funil de vendas, ele é muito bom de entendimento, sabe? O povo tá sempre ali, ó. Porque viveu, sentiu, viu. E assim, eu nunca vi meu pai e a mãe reclamando, tá? Tava conversando isso hoje com uma amiga minha. Eu não lembro de eles reclamando de cansaço, de sono, e que com certeza tinham. Eu lembro da minha mãe falar assim, ó, eu sinto dor nas pernas. E daí ela colocava as pernas pra cima, porque ela caminhava muito. Mas reclamando da dificuldade de vendo, de não ter vendo. Não, sempre uma mentalidade de o que a gente precisa fazer. Aconteceu isso, o que precisa fazer? O que precisa fazer? Sempre foco na solução. Muito auto-responsáveis. Tudo que eu ensino hoje de coaching, eu já vi. Eu já vi. Viveu. Viveu, exatamente. Então, eles prosperaram. Obviamente, saíram da garagem de casa e compraram um galpão. E é onde até hoje a distribuidora, dentro de... Isso aí é um resumo dos 31 anos, né? Então, a distribuidora foi a primeira distribuidora. Já vou fazer aquele jabá, né? Claro! Então, gente, quando eu falo que a veia empresarial dessa mulher é realmente... Aparece, tá na veia. E isso é muito bacana. Porque a gente tem a crença, né? A gente, né? Vamos expandir. A gente quem? É, exatamente. Mas vamos expandir. Tem a crença que só homem faz. Não que eles não façam. Mas a gente também faz. E a gente faz, faz bem feito. E tem que aproveitar as oportunidades, sabe? E tu aproveita muitas oportunidades. E isso que é o bacana. Tu está vendendo a todo momento. Se não é um produto seu, é a sua imagem. E isso que me fez conectar contigo lá atrás. E assim, gente, mais do que conectar através de ações, de vivências, é do sentir. E foi por isso que a gente fez o processo depois juntas, né? Porque a Jerusa, se ela tiver que chorar aqui, ela já chora. Vocês viram que eu já respirei aqui. É. Mas se ela tiver que chorar, ela chora. E isso é muito bacana. Porque é o real que conecta. E a gente se conectou lá atrás exatamente por causa disso. Porque houve essa conexão do sentir, sabe? Ela sente, todos sentimos. E por que não explorar essa parte dos sentimentos, sabe? E não deixa de ter a veia comercial, a veia empreendedora, sabe? É reconhecer aquela emoção, né? Reconhecer aquela vibração. Então, quando eu digo assim, ó, eu nunca vendi tinta. Era até o que eu ia completar. Se você aí deseja mudar o seu ambiente, se está triste, coloca um amarelo na tua parede. Se tu precisa trazer um pouco de leveza, de calma, o que que tu falaste, Dani? Eu coloquei um lilás. Ela estava antes com... Pra vibrar diferente. Pra vibrar diferente. Né? Então, tirar um pouco o preto. Pra o nosso rosa. Exatamente. Pra o nosso arrogo. Traz o rosa pra trazer uma amorosidade. Então, eu sempre falei muito sobre isso. Né? Qual é a cor que está pintada a tua casa? Qual é a cor que você quer levar pros teus consumidores? Quais são o leque de opções que você vai levar pras pessoas poderem escolher, fazer boas escolhas, ajudar. Eu sempre quis ajudar muito. Eu vi meu pai e minha mãe sempre ajudando as pessoas. Fazendo uma relação literalmente ganha-ganha. Então, pra mim, vender nunca foi uma coisa ruim. É, olha aí. Gente que não diz, né? Que é vendedor. Não tem orgulho. Tem vergonha às vezes. Eu faço isso em palestra. Eu falo assim, quem aqui é vendedor? Aí, tipo, só os de carteira que tá vendedor levanta a mão. Eu falo, não. Vendedor é todo mundo. O tempo todo, nós estamos nos vendendo. Tô me vendendo com o meu tom de voz, com a minha roupagem, com o meu sorriso. Meu pai fala assim, ó. Eu fiz o RH há muito tempo. Meu pai fala assim, ó. Tu olha, faz a entrevista. E tu olha pra pessoa. Se ela tiver dente... Eu como assim dente, pai? Sorriso? Tem que tá mostrando os dentes. Se não tiver mostrando os dentes, não tá na cultura da Furlane. A pessoa tem que trabalhar feliz. Aí é uma informação muito importante, gente. É o jeito de encantar Disney. Meu pai já... Já tá, já tá, já tá, já tá. Tá na veia. Tá na veia. Já tá na DNA, né? Não, isso é muito bacana. Por quê? Pessoas comuns, do meu lado ali, ali, que fazem acontecer, que abundam, que ganham dinheiro. A gente, às vezes, esquece que, às vezes, os nossos maiores modelos estão do nosso lado. A gente acredita muito no modelo externo, nas histórias dos outros e aplaude as histórias dos outros. Mas e o que a gente tem dentro de casa? E o que trouxe a gente até aqui? O que me fez estar viva hoje, né? Pra contar essa história? É eles que eu preciso enaltecer. É isso. É o seio familiar. E eu falo muito sobre a força de pai e mãe. E eu, por tanto tempo, né, Amanda? Fiquei procurando força em outros lugares, em outras modelagens. Então, assim, aquilo que serviu pra mim, que sirva aí de reflexão pra você também, pra você sentir isso. Qual é a maior força que tu aprendeu com teu pai e com tua mãe? Ah, Gê, o meu pai, ele até hoje é CLT, não pensa em ganhar mais. Ok, mas ele tem uma força. Tem. Qual é a força desse homem que você não tá tomando pra dentro do teu coração? Ah, meu pai, eu não tenho mais meu pai. Sim, mas ele deixou um grande legado. Ah, meu pai, ele era muito amoroso. O quanto você tem amado os seus clientes. Toma essa força. Ou será, onde eu tava atendendo uma pessoa e ela falou assim, nossa, tá muito pesado lá na empresa. Porque cada cliente que sai, meus parceiros de trabalho falam mal daquele cliente e eu me sinto mal com isso. Eu falei, claro, você não tá usando a amorosidade com as pessoas que estão ali pra querer. Então, meu, teu cliente tá ali pra você amar. Ame. A hora que você pega essa força que você recebeu do teu pai, que é o amor, olha pra essa pessoa, ama ela. Ah, ela é desafiadora. Não. Ela tem a história dela. E você vai ter que usar a perícia da comunicação pra atingir e entregar o amor pra ela. Como que a Amanda se conectou comigo se ela é tão diferente de mim, tão racional? Porque ela viu que eu entregava amor na minha comunicação pra compreender e a gente trocar ideias. E o item ela fez comigo, ela me amou. E aí? A coisa flui. A troca aconteceu. Incrível. É fluido. É fluido. E isso que a gente tem que começar a olhar, sabe, pras oportunidades. Pro outro que tá ali do teu lado. Pro sapato rosa. Pro sapato rosa, é. Pro sapato rosa. São detalhes que acontecem na nossa vida. A gente tá o tempo todo tendo presentes. Você vem recebendo esses presentes. Uau. Que ficha. Né? Talvez não consegue nem observar o presente que é. Talvez não. Mas assim, eu digo que é muito bom quando você recebe as coisas como presente. E entendendo que o tempo todo tu tá aprendendo e o tempo todo tu tá ensinando. Tu me ensinou muito. Muito, muito, muito. Esse negócio do sentir, sabe? Pra mim era muito forte. Porque a G, né? Vou chamar a G. A G é a G, mas é a G pra mim. A G tem um podcast. G. Pode G. Pode G. E eu acho muito incrível. Porque desde o começo você se mostra vulnerável, né? Mostrando. Ela chora. Gente, ela ri, gargalha. E aí? Eu gargalho também, né? Eu só não chorava. É, agora eu choro, né? Choro, sinto. E colocar essa força que a gente tem interna pra fora. Isso é muito bacana, sabe? Entendendo que a gente pode ser a gente. Se conhecendo. E por que a gente teve que criar essa mulher maravilha, né? A da capa do guerreiro. Ai, não. Eu não quero guerrear, não. É isso que eu tava pensando. Garrear, não. Não quero guerrear, não. Cansar demais da luta, gente. É, gente. Não, eu quero só as glórias. Então, assume a força da tua mãe. A mãe, ela é esse nutrir, essa leveza, essa doçura, esse feminino. Toma posse do feminino da tua mãe. Ah, minha mãe era muito bruta, não. Olha o que ela tinha de bom. Volta o teu olhar praquilo que ela tinha de bom. Toma posse dessa força de pai, dessa força de mãe e pega. Voltamos na modelagem. Voltamos na modelagem. Explica um pouquinho o que é modelagem, pra gente. Modelagem. Muito bom. Sabe por quê? Modelagem não é copiagem, galera. Copiar é falar. Nossa, eu conheci a Amanda. Gostei muito da Amanda. E eu vi que ela tá com um sapato rosa de bico fino, que foi o que me chamou a atenção no dia que eu conheci ela. Então, eu vou lá. Eu vou perguntar onde ela comprou. Vou comprar o sapato rosa. Opa. Comprar o sapato rosa de bico fino igual o da Amanda. Isso não é modelagem. Isso é você não criar a sua identidade. Isso é uma fratura emocional. Você não está conseguindo reconhecer todas as suas forças, todas as suas habilidades, suas competências. Deus fez nós totalmente diferente um do outro. Olha aqui. Se a gente for tirar a minha polegada, diferente da tua polegada, é a nossa identidade. Olha aqui. Se isso aqui é diferente... Digital. É a nossa digital. Olha lá. Cada um tem uma. Cada um tem uma. Então, modelagem é muito fácil ensinar falando que é diferente de copiagem. Modelar é... Nossa, a Amanda, pra mim, ela foi um modelo. Porque ela já era uma mulher empreendedora. Ela já sabia se vestir. Ela já sabia os caminhos que precisavam trilhar. Tu lembra que na época eu queria colocar o telemarketing na empresa? E bati a cabeça. Eu fui pedir ajuda pra quem já sabia. Amanda, cara, preciso modelar. Preciso ir por aqui, ó. Já existe uma fórmula. Por que eu vou bater com a cabeça na parede? Amanda falou, não, amiga, assim, ó, por aqui, por aqui, pro teu modelo de negócio, isso aqui vai ser mais assim, isso aqui vai ser mais assado. E eu fui testar e criei o meu modelo. Isso é modelagem. Isso é identidade. E a Furlane criou a identidade dela do jeito do telemarketing que vai fazer sentido pra ela. Não igual a todos. Do jeito que a gente atende, né? Então, tu pode ir lá hoje, quem tá lá na frente é a Luciana. A Luciana é nítido que ela me modela. E eu treinei ela. Mas ela tem a identidade dela. É, isso é muito importante, né? A crença de identidade. Quem você é? Você pensa sobre isso? São perguntas. Eu admiro, porém, me inspiro e não faço exatamente igual às pessoas. Mas é o modelo. E é eu não perdendo a minha identidade, não perdendo a minha vulnerabilidade. E eu acho que a mulher, ela sente muito isso, de expor a vulnerabilidade. Ela tem medo. E eu conheço muitas mulheres que têm medo. Eu já tive muito medo de me expor, de chorar, de falar o que eu sentia, guardar isso dentro de mim. Hoje eu solto mais. Só que eu conheço muitas mulheres que estão ouvindo a gente e que guardam isso dentro de si. E isso é muito difícil. E acabam copiando outras mulheres, tentando se encaixar. Tentando fazer... Pertencer àquele clã, né? Eu quero ser do clã da Facilite. Então, todo mundo da Facilite se veste como? Preto. Preto. Então, também eu vou usar preto. Oh, oh, oh. Por isso que eu achei sensacional vocês trazerem uma pessoa pra falar de estilo. No dia também das mulheres, junto comigo. Cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. E a Facilite, né? Vamos pegar aqui modelagem, pra que muitos empresários possam modelar vocês. Permitir que cada pessoa, cada colaborador, traga o seu print. E essa diversidade é o que faz ser diferencial. É isso mesmo. Até porque quem a gente atende, tem muitos tipos de pessoas. E todos esses tipos de pessoas vão conectar a nossa identidade. Há pessoas que são diversas também. Então, qual o print da Facilite? Sim, a Facilite, ela é estilosa, ela é rápida, ela é diferenciada. O que mais que a Facilite é? A gente permite que as pessoas sejam elas mesmas. Identidade. Seja você mesma. Cada um tem o seu modo de fazer a coisa acontecer. Todo mundo tem um ponto de chegada, né? Mas cada um faz do seu jeito. Isso que é o mais bacana. Cada um tem o seu jeito de fazer. Temos uma meta, mas cada um faz do seu jeito. Então, bora lá. Eu tenho um ponto A e eu quero pra esse ponto B. A Facilite e o nosso podcast é exatamente sobre esse ponto que eu quero abordar. Metas. Como fazer. Como pegar essa minha identidade, essa minha força de pai e mãe, eu pegar o reconhecimento da minha história, da minha jornada, saber quem eu era, da onde eu vim, qual a história da minha família, e vou me empoderando disso tudo. Ok, agora eu tô com todas essas forças, toda a minha cura aqui, ao redor de quem sou eu, e eu quero ir pro ponto B. Mas eu não consigo, Gê? Por que eu não consigo ir pro ponto B? Exatamente por conta disso. Porque talvez você não está construindo a tua visão positiva de futuro. Explica um pouquinho o que seria essa posição. Aí, duas vertentes. Pode ser que você está num estágio que você já sabe quem você é, tudo isso que a gente falou de identidade, ou que você não sabe quais são os seus sonhos. Isso. Você não sabe as suas competências. Eu vejo muito isso na prática, sabe? Fala mais sobre isso. Eu vejo isso na prática do sonhar, né? Às vezes tu quer porque o outro tem. Daí tu começa a vislumbrar a possibilidade de ter aquilo. Mas aquilo, você pensou se você quer realmente aquilo? Ele é o teu sonho. É o do sonho do amiguinho. Ou é pra pertencer ao grupo. Então, o que acontece? Ter esse momento para você pensar sobre os seus sonhos, porque o querer por querer, aí não chega no ponto B. Aí, sabe o que que é? Parecer. Ser. Para ter. E não é o ser para ter. E aí, eu falo sobre metas. Então, falando o que a Mandinha falou. Quais são os seus sonhos? Quais são? Você tem esse tempo para pensar sobre quais são os seus sonhos? E eu vou te desafiar você que está escutando. Ah, estou escutando, estou aqui dirigindo, estou aqui trabalhando. Pensa e fala cinco ou dez seguidos que são os seus sonhos. Não que é um hábito da sociedade, ou da sua família, ou da sua empresa. Mas quais são os seus? Se você pode, principalmente, rabiscar, coloca. E quando eu falo isso, parece ser fácil. Até a hora que tu pega para tu escrever. Pega o papel e a caneta. Todo mundo que senta na minha frente, eu falo, vai, senta e escreve. Ah, mas está tudo aqui na minha cabeça. Tem que pôr no papel. Senão, tu deixa de trazer ciência para a tua mente. É ciência. Escrever é ciência. E olha que quem fala aqui é uma influente que nunca gostou de colocar no papel. Ah, eu sempre gostei. Metódica. E daí foi isso que eu fui modelar na onda. fui aprender a colocar no papel. Se tem uma coisa que a Amanda me ensinou, foi botar no papel. Eu também. E funciona. Porque o meu estava tudo aqui, ó. E funciona. Achando que estava arrasando. Estava não. Estava dando conta. Estava na correria e não estava produtiva. Então, assim, coloca os teus sonhos. Quer chamar de objetivo? Coloca os teus objetivos, né? Você tem esse sentido próspero ou você tem esse sentido limitada? Você tem esse sentido realizada ou você tem esse sentido frustrada? Reconheça esses sentimentos. Quando tu não consegue colocar no papel, o que você sente? Então, assim, se for pra nesse momento você fechar os teus olhos e tu te imaginar quem você quer ser. Então, dentro do coach, a gente trabalha até cinco anos. Quanto mais você coloca essa visão distante, mais ela se torna... Não é que é distante, mas você tem que trabalhar bem ela detalhada. A gente vai depois quebrar a meta. Então, se você for fechar os teus olhos e você se imaginar Uau! Quem é essa mulher que você quer ser? Quem é essa mulher que você quer construir? Então, eu vou pegar aqui eu de exemplo. Eu, naquela época lá de oito anos atrás, eu queria ser uma pessoa que eu me sentisse uma mulher inteligente porque eu não me sentia, eu não me via, eu não tinha identidade. Eu queria ver, eu queria ser essa mulher, assim, empoderada, mas com um poder de equilíbrio porque eu era forte demais. Eu queria conquistar minha BMW branca. Maravilhosa! Caramelo interno. Então, tinha dentro, desde os meus sentimentos de como eu queria me sentir até como eu queria me vestir. Eu me via uma mulher elegante, fina. Olha só esse cabelo, olha só essa roupa que é hoje. Então, eu queria tirar aquele tamanho de madeira que a Jerusalém sempre usava. Ai, amiga, esse tamanho de madeira, só se irritar, gente. Era doído demais. Mas era o que dava conta. Era o que eu dava conta e a Chá estava arrasando. E assim, né? Enfim, ok. E arrasava. Então, volta aí, fecha teu olho, imagina quem é que você quer construir, qual é a mulher que você merece ter na sua vida. Então, eu escrevi assim, eu me vejo uma mulher com autoconhecimento, com habilidade na comunicação, com seu escritório próprio. Do meu escritório, eu vejo o mar, dirigindo a minha BMW branca, viajando com o meu marido, usufruindo de bons momentos com a minha família, tendo tempo de qualidade com a minha filha. Gente, eu lembro disso tudo. E só de lembrar, vocês podem ver, né? Quer dizer, vocês estão escutando. Mas eu chego a fechar os olhos porque eu lembro daquela menina sonhando em ver essa mulher. Só que quando eu sonhei tudo isso, era distante demais. Era como se fosse até inatingível. Mas eu decidi olhar para aquela mulher que eu quero construir. Pode ser que você está pensando aí, pensando assim, eu não consigo ver, eu não consigo. Então, te permite. Te permite olhar. Porque se você não se permite, você não está na visão positiva de futuro. Então, naquele momento que eu decidi desenhar essa mulher a qual eu vivo hoje, eu decidi ter uma visão positiva do meu futuro. Era algo distante, mas eu falei, eu vou no meu passo e eu vou atingir. E aí eu desenhei. Eu fui lá e eu fiz um rabisco desse local. E o local que eu desenhei era exatamente a minha sala. Eu não sabia ainda que eu ia trabalhar com coach. A Amanda sabe disso. Minha meta nem era, não era de ser coach, era dentro da empresa, né? Que era uma sucessão familiar. Mas eu coloquei ali aquela sala, aquela mesa, com olhando, eu olhando o mar, que a minha prioridade era eu olhar o mar. Não era o meu cliente. Porque a meta era minha, não era do meu cliente. Meu cliente ia sentar lá e ele ia desenhar dele. Exato. Como eu fiz e desenhei. Exatamente. Então, eu tenho uma visão clara do futuro. Eu sei onde eu quero chegar. essa visão, eu sabia que ela ia me dar trabalho. Então, eu coloquei essa grande meta para até cinco anos. E depois, eu fui quebrando ela. Como quebrando, Gê? Eu fui colocá-la no papel. Então, vocês perceberam que eu escrevi, né? Me vejo assim, 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 assim. Eu coloquei uma data. Ela tem que ter data, essa tua meta. E daí, eu pensei assim, tá, quais são os passos que eu preciso dar para alcançar essa mulher? Dani, eu vou ficar só perguntando para a Amanda. Já vem. Estou preparada. As difíceis, eu vou deixar para a Amanda. Tá bom. Me ajuda. Não, a Jerusa, ela tem o poder da comunicação, gente. Ela me convidou para um podcast dela. E assim, ela me conhece, a Dani também, mas ela me conhece mais profundamente. e ela sabe que eu jamais aceitaria conversar em podcast com ela. Jamais. Eu iria achar alguém para que a coisa fluísse, porque se ela precisa de mim, eu vou lá, eu vou resolver, vou ajudar. Mas eu não ia. E aí, houve o convite dela para fazer o podcast dela. Não, gente. Aí tá, eu dei o sim, porque aí já estou, né? Gente, já estou evoluída. Já estou evoluída. Já estou vibrando. E aí, eu aceitei. Só que ela nunca faz o combinado. Em que sentido? Eu faço o combinado e entrego a mais. Isso. Ela sempre quer o teu a mais. Ela quer o teu extraordinário. O que que ela fez? Sou treinadora. O que que ela fez? Ela me jogou na sala, manda bora, e ela liga o quê? Uma live ao vivo, gente. Então assim, o tempo todo... E coloquei pergunta fora do script. Não, gente. Foi demais. Eu não vou nem te dizer, né? Ô, só quero que tu me fale uma coisa. De zero a dez, o quanto que és orgulhosa de ter saído da tua zona de conforto pelo dia? Sou tua coach. Não, gente. Mas isso é incrível em ti. E sempre foi assim. Tu faz o combinado, entrega mais, entrega com precisão. Tu entrega o que a gente precisa, não o que a gente quer. E surpreende, né? Surpreende. Não, e ela na verdade... Nossa, vou anotar essas novas qualidades. Tic-tac. E ela na verdade, é porque quando a gente tá na posição de treinador, de coach, tu já sabe o que a pessoa precisa. Eu já vejo. Quando a pessoa, ela não sabe de nada, mas eu já vi o final do processo. Exatamente. E eu digo assim, ó, eu compro. Eu compro o processo. A pessoa nem tem noção do que ela tá colocando no papel, mas eu já comprei a meta dela, cara. E assim, ó, eu vou lá nas vísceras. Algumas pessoas não dão conta do processo. Aí elas precisam de um tempinho, elas dão uma descansadinha e depois elas continuam. Mas quando elas voltam, elas falam, agora vai, Gê. Agora vai. Porque coach meu não para no meio do caminho. Não para. Eu vou lá, eu busco ele da onde ele for. Eu vou comendo pelas beiradas, como que não quer nada. Live. Já foi. Live nela. É live nela. É podcast nela. É podcast nela. É podcast nela. É vídeo. É coach da fala nela. Não, e isso é muito bacana em ti. Porque, gente, entregue o seu extraordinário, independente do que você faça. Hoje, por exemplo, eu tive um extraordinário da Cláudia, que trabalha com a gente. Ela é do time de apoio. E ela me viu na sala sozinha, porque hoje teve treinamento do pessoal do RH. Estão lá no DSP. Bacana, despertando o poder interno deles. Deixa o negócio vir mais a flor da peste. Isso. E aí a Cláudia veio com um cafezinho com o meu adoçante, que tu nunca me traz, né? Aí ela vem com o adoçante e vem... Cláudia, corta o adoçante. Aí a Cláudia veio com... Amanda, trouxe um cafezinho pra você. Eu vi que você estava sozinha e trouxe um cafezinho pra você. Cereja do bolo. Tu entende? E ela ali não precisava ter feito aquilo. Ela não precisava daquele movimento, sabe? De me trazer algo. Mas ela trouxe. Ela é incrível nas atitudes, porque ela surpreende muito. Ela sabe as frutas que algumas pessoas gostam. Caraca! E todos os dias de manhã a gente tem frutas. E quando aquela fruta de... Por exemplo, eu gosto muito de goiaba. Ela traz, Dani, a goiaba que você gosta tá aqui. Que mulher diferencial. Ela encanta e não querendo nada em troca. É dentro do coração dela. Ela serve muito bem. Ela serve muito bem. Ela tem um propósito claro. Que é o que estava falando sobre mim, que eu falei sobre você, que a gente falou sobre a Dani. Então, quando você tem um propósito muito claro, você compra a ideia, a meta daquela pessoa. A Cláudia comprou contigo a tua meta. Ela não quer te agradar por agradar. Ela quer te amar. E a gente tem uma meta. e ela ainda serve com adoçante. Presta atenção. E a gente tem uma meta. Ela é o favorito. A gente tem uma meta na empresa, uma meta de vendas do time comercial. E ela, todos os dias, pelos corredores, pergunta, e a meta? E a nossa meta? E a nossa meta? Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. E lá na empresa, quem não vende, ajuda a vender. Então, é isso. É funil. É funil. É funil. E tu tem que estar preparado pro funil. E a meta tem que ser clara pra todo mundo. Exatamente. E falando de meta, voltando a nossa meta, né? Como é que tu observa quando um relógio tá funcionando ou não? Se o ponteiro está em movimento. Qual ponteiro? O que marca o tempo. Qual dos três? O que marca as horas. O que marca as horas ou o que marca os segundos? Segundos. Segundos, segundos. Então, para pra pensar. Você aí, quando você olha pra um relógio, ah, será que esse relógio tá funcionando? Tu não olha pro ponteiro da hora. Tu não olha pro ponteiro, né? Do minuto. Tu olha pro ponteiro, tá certo, pro ponteiro do segundo. Olha o ritmo. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. E assim é pra você correr atrás da meta. É todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Olha o nosso coração. Tum, tum, tum. Todo dia um pouquinho ele te mantém vivo o dia inteiro. por que o coração não dá um bombardeio e o dia inteiro você fica parado? Não precisa, porque é todo dia um pouquinho. Então, é assim que a gente faz a meta alcançar. Eu tava falando dos passos para a meta. Então, você já tem uma visão positiva de futuro, você já desenhou, você já pegou uma imagem que signifique isso que você realmente quer. Aqui a gente pode falar até da parte do mural. Mural dos sonhos, mapa dos sonhos, caderno dos sonhos. E aí, quais são os passos para eu construir isso que eu quero ter? Então, eu quero ter esse resultado. Mas quem eu preciso ser? Você só terá se você for. Exatamente. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu quero, a minha meta é ter a BMW branca, interior caramelo. Quem eu preciso me tornar para eu trabalhar esse meu merecimento aqui? O que o meu tic-tac diário tem que fazer? Então, eu tenho que ser mais disciplinada. Tenho que organizar a minha agenda, fazer o relatório de todos os meus clientes. Talvez está tudo bagunçado, está tudo aqui na minha cabeça. Eu tenho que fazer, talvez, uma lista de transmissão, uma planilha, data de nascimento de cada um, qual a fruta? Né? Olha aí a dona... Qual é a dona? A Cláu. Dona Cláu. Qual é a fruta que cada um gosta? Qual é a data, né? De... Que ele construiu, vamos pegar aqui a casa dele para eu ligar e dar parabéns que já faz um ano que você construiu sua casa. Estou ligando aqui para parabéns, né? Faz um ano que você pegou aquele financiamento para construir sua casa, para reformar, né? Qual o seu próximo passo? Qual é a organização que você tem feito? Qual é o tic-tac que você tem feito para alcançar suas metas? Isso é quebrar a meta. Para a meta ser atingível. Então, eu fiz, assim, passo a passo para cada pedacinho daquela mulher que eu queria construir. Então, eu sabia que eu... Eu não... Vou ser bem real, tá? O pessoal fala assim... Por favor, seja. Sempre. É... Nossa, gente, tu deve ser a pessoa que sempre tirou 10. Quem é aqui, minha amiga, há tempo, deve estar gargalhando. Eu fui a pessoa que eu nunca tinha lido um livro, tá? Nem... livro de pra vestibular. Li resumos. Eu nunca fui aluna nota 10, pelo contrário. Eu era 3, 4, 5. Sempre. Meu pai e minha mãe diziam assim, ó. Todo final de ano, tu dá um desgosto, porque tu fica na recuperação ou na segunda época. Passava sempre na raça, na raça da cola, né? Na cola da amiga, na cola do outro. Assim, ó. E estudar, eu não gostava. Então, eu nunca fui uma criança, criança, né? Eu era esperta, mas eu não tinha essa parte do estudo. Eu não gostava de ficar estudando. Consequentemente, os meus resultados não eram bons. Mas eu falei, não dá pra eu ser, continuar sendo essa criança, porque a criança faz o que ela tem vontade. O adulto faz, tem que ser feito. Aí eu falei, eu não li a vida inteira, não estudei a vida inteira, então agora, o que que eu vou fazer? Vou começar a ler, vou começar a estudar. Então, teve um ano mesmo, um ano não, foi dois anos e meio, que foi o ápice, que eu nunca fiz tanto curso na minha vida. Não tinha um final de semana mais livre. Eu até desequilibrei a minha roda da vida pra poder, mas assim, eu tava sedenta de atingir aquela meta. Falei, cara, olha, tem essa, essa, essa mulher que é muito foda que eu modelo e eu vou chegar no patamar delas em dois anos. A mulher, ela tava há 20 anos aí no mercado de coaching. Eu falei, eu vou chegar, tô chegando. Chegou. Cheguei. E eu fui em busca disso. Eu estudei, eu paguei o preço. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu dei um jeito de convencer o meu marido que, olha, que bicho que era temoso, que não gostava nem de coaching. Eu convenci tanto sem ele perceber, boa vendedora que sou, né? Convenci tanto sem ele perceber que ele foi fazer uma formação em coaching. Ele se transformou. Ali eu vi que eu já era uma baita de uma treinadora, porque se eu treinava até o meu marido, né? Porque o marido é sempre útil, mas você é convencido. Então, assim, eu fui em busca de treinar a minha mente. Então, se eu não gostava de acordar cedo, eu, sim, eu sou a pessoa que é das sete, oito horas. Mas durante aquela época, até eu treinar a minha mente, mostrar que ela não ia fazer aquilo que ela tava afim, mas ela ia fazer aquilo que tinha que ser feito, eu fiquei acordando por muito tempo, cinco e meia da manhã e fazendo o meu milagre. Eu lia, eu estudava, eu rezava, eu me alongava, eu fazia um café extraordinário, porque o meu café da manhã nem existia e eu precisava me alimentar melhor. Eu cuidava da minha rotina. De noite, eu tinha a minha meta de páginas por ler. Então, uma pessoa que nunca tinha lido nenhum livro, de repente, virou uma devoradora. Hoje, ainda falei com uma coach, eu falei, ela falou, ah, eu tô chateada que quebrei o tendão do pé, não sei se é assim que fala, tal, e eu vou ter que fazer três meses de fisioterapia. Eu falei, meu, uma vez eu rompi dois ligamentos, foi a melhor fase da minha vida, foi a fase que eu mais estudei. Eu ia pra fisioterapia, eu lia um livro e colocava no ouvido ainda um outro, na época nem era podcast, era os 12 minutos. Lembra? 12 minutos, que era a leitura de livro. Então, eu fiquei ganhando tempo. Todo o tempo era tempo, todo o tempo era tempo. Ai, que chata, que alucinada. Cara, cada um tem uma vida que merece. Tu quer ficar aí na tua zona de conforto que não te leva a lugar nenhum, beleza. Mas depois não reclama, né? Que não tem resultado. Que não tem sorte, que não é herdeira. O outro faz a mesma coisa que eu. Eu sou a herdeira. É verdade. Muitas pessoas querem chegar, mas não querem mudar pra chegar. Tu viu a postagem de hoje? A minha postagem de hoje é sobre isso. Muitos querem pegar o gelo, mas poucos querem encher a forminha. É. Ah, ele tá lá, eu quero chegar lá, mas eu não quero ter que passar por tudo isso. Exatamente. É os atalhos, né, gente? E não funciona. Não tem atalho pro sucesso, não tem atalho pro sonho, não tem atalho pras suas metas. Então, vai lá e faz. Não é uma desculpa, vai lá e faz. Se você quer atingir aquilo, faz. Agora, se você tá de mimimi, é porque você não quer tanto aquilo. Eu vi que de confortável não tinha nada. Era uma zona da desgraça, eu chamo ela de zona da desgraça, porque daí, perante as minhas amigas, né, eu era amiga legal, amiga de festa, amiga, né, que eu sempre gostei muito de festa, de gargalhar, de brincar, então era amiga massa. Mas eu não era a amiga valiosa, e eu falei, que amiga que eu tô sendo? Eu não quero ser essa amiga para as minhas amigas. Eu quero ser uma amiga que também lê, uma amiga que também fala de empreendedorismo, porque eu respiro isso desde os meus nove anos, né, dentro da minha jornada, não trabalhei só na empresa do meu pai, trabalhei numa outra empresa, tive grandes resultados, tive grandes desafios também, e aprendizados surreais. E eu falei, eu sei falar de negócios, eu tenho experiência, e eu tô aqui, o quê? Sendo uma boca aberta com os outros? É. Eu falei, não, eu não mereço e nem quem vive comigo. Então, eu coloquei ali aquela meta bem ousada, então, assim, dentro do teu processo de visão, a tua meta, ela tem que ser desafiadora. Tem. Porque o que não te desafia, não te transforma. Não te transforma. E tu és um diamante. Então, a Amanda tava com medo de gravar o podcast lá, junto com a live. Eu liguei a live, óbvio. Não, então nem percebeu que eu tava com medo, né? Não, porque não foi falado. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu vi que ela deu uma respirada, como eu conheço, né? Eu tenho medo de altura, mas eu venho todo tempo me desafiando, né? Então, fui na montanha russa. Dá lica, riplica, né, gente? Mas, assim, eu fui na montanha russa, eu fui na roda gigante, eu subi uma escada lá do Floripa, não sei das quantas lá que é. Então, assim, o tempo todo, não preciso ir lá e fazer o ponteiro do meu relógio mover uma hora inteira. Mas eu vou no tic-tac, no tic-tac, no tic-tac, no tic-tac, no tic-tac. E não é o ponteiro que faz a diferença, é o segundo. Então, a tua meta, ela tem que ser desafiadora, ela tem que sim ter uma data. Então, eu tinha uma data e eu sabia, vai chegar. Eu nunca fui a pessoa mais paciente, a Amanda sabe, né? Eu tô mais ansiosa que não sei o quê. Eu sou uma pessoa super elétrica. Não sei nem como eu não tenho crise de ansiedade. Acho que eu dou nos outros. Dava, dava. Mas em mim, não pega. Não tem tempo. Tem tempo pra ficar doente. Não tenho tempo pra ficar doente. Essa é a minha frase. Não tem tempo. Então, eu passo, nem corona. Não me pega. Não me pega. Então, se eu sou aquilo que eu penso, o que você aí vem pensando? Eu mudei a minha forma de pensar. Eu falei, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou uma mulher comunicadora. Eu tinha medo de falar. Ai, eu quero que tu conte essa história. Não, e gente, ontem, tu fez uns stories que eu achei incrível. Incrível. Salvar aquilo, né? Precisa salvar, colocar nos destaques. Não tem nenhum de mais eu achei. Ela fazendo, ela fez um curso de vídeos e provavelmente no curso de vídeos mandaram, né, fazer, sugeriram, que filmasse. E ela foi lá filmar. Ela fez, ela postou ali cinco, cinco vídeos, né? Mas com certeza deve ter feito pra mais de cem. E você vê a sua transformação e evolução cara, deve dar um negócio, né? Porque pra mim já foi muito marcante. E naquela época eu tava boa já, tá? Então. Que aquele ali foi um dos últimos cursos que eu fiz porque eu já tinha... Então vamos lá pro pessoal que tá escutando. Eu sempre fui essa pessoa falante, né, extrovertida, uma criança brincalhona, a filha mais comunicativa, que sempre trabalhou com vendas. Só que é o seguinte, aqui ó, três, quatro, cinco, a mesa acabou comigo. Acabava comigo. Então assim, a minha mão tremia muito. Eu suava. Eu nunca apresentei, né? Claro, apresentei. Mas eu nunca queria apresentar. Eu era obrigada. Esquivava, esquivava. Isso, então eu tinha assim... Ah, eu ligar uma live, Muita dor de barriga, gente, quem é isso? Mas assim, dor de barriga real. Eu lembro na faculdade de ter... A gente fazia muitos trabalhos em cinco, seis. Então eu ficava sempre perto assim da porta. Ó, tá perto da porta aqui, ó. Mas agora ela não sai mais. Agora ela não sai mais. Então eu ficava assim perto... Sempre eu era a última. Eu dizia, eu faço trabalho. Eu faço, eu faço PowerPoint, eu faço tudo. E daí eu não apresento. Ah, mas tem que falar alguma coisa, senão eu ganho a pontuação. Então eu falo só o final, não sei o quê. Aí eu passava, meu Deus, aquele tempo todo sofrendo. Três dias, uma semana, no dia, pavor ainda. Ficava gaga, ficava vermelha, tremia. E ficava perto da porta. Quantas e quantas vezes, gente, chega a ser piada, aí vai ser bullying comigo. Mas eu abria, saía no meio da apresentação, porque eu sabia o tempo que ia durar, e eu ia no banheiro. Real. Real oficial. E depois eu voltava. E as minhas amigas, inclusive, sabiam e tiravam o sarro. Só que era um sarrinho legal, assim, né? A vergonha era minha, claro, né? Mas assim, eu passava muito mal. E todos os meus momentos de estudo, de autoconhecimento, eu fiquei me perguntando, cara, por que toda vez que eu pego o microfone, por que que quando as pessoas param e me olham, eu não consigo falar, eu gaguejo, eu tenho branco, eu tinha muito branco, lembrei. Eu tinha muito branco. Agora eu até esqueci que eu tinha branco. Não faz mais parte. Não faz mais parte do meu ser. Passou. Passou. Curou. E aí eu fui num processo forte de autoconhecimento, um atrás do outro, como eu falei pra vocês aqui, durante esses dois anos e meio, né? Há muito tempo atrás. E em um curso de Mindfunes, não foi nenhum curso de oratória, não foi nenhum curso de nada que era de presença, que eu fazia muitos cursos, nenhum deles tinha virado minha chave. Num curso de Mindfunes, eu, do nada, me veio uma flecha. Eu me lembrei que quando eu tinha seis anos, eu tava na escola, e a professora chamou um a um pra responder no quadro. Na nossa época tinha isso. Botava as perguntas no quadro e cada um levantava pra responder. Os ditados, os negócios. E eu fui, assim, uma das últimas. Não sei por quê, mas eu me lembro certinho daquela criança indo, e era no canto do quadro, que era uma das últimas, e eu só lembro que eu não sabia a resposta. E eu lembro do movimento da minha mão embrulhando. Foi durante uma ferramenta do curso de meditação. eu lembrei desse momento de infância, e eu não sabia a resposta. E a professora foi incisiva comigo. Autoridade, né? Então, às vezes, o trauma não vem só pai, mãe, pai, mãe. Não, às vezes, vem de uma outra pessoa que é autoridade pra você. Naquele momento, ela era a autoridade ali. E eu lembro que ela brigou e me ridicularizou. Eu não lembro o que ela falou. Eu lembro de eu me sentir ridicularizada. E daí veio a vergonha. Uma criança, seis anos. E daí eu só me lembro de quando eu viro o flash daquelas crianças todas rindo. Pronto. Ali tava o X naquela menininha de seis anos. Então, a minha fobia de falar, ela tinha assim, ó, quando as pessoas paravam, igual aqui, as pessoas paravam e me olhavam. Ali vinha o meu branco, vinha a minha gagueira, vinha tudo. E aquilo, ó, eu lembro, ressignificou, dou curso sobre. Mas quando eu lembro daquela criança, eu falo, meu Deus. Uau. Então, pode ser que você aí do outro lado, você tenha vivido algo assim. Tem uma criança dentro de ti. Tem uma criança dentro da gente. E eu digo assim, ó, acolhe tua criança. Toda vez eu lembro daquela menina, eu falo, meu Deus, quantas outras meninas eu preciso acordar? Esse é o meu servir. Isso me pulsa. Esse é o meu brilho nos olhos. Ai, que coach Nutella. Adoro Nutella. Adoro. Já fui chamada de coach Nutella. Mas isso aqui, ó, isso aqui, gente, isso aqui é sentir, isso aqui é vida. A gente vai passar. É o poder da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. E então, eu fui trabalhar esse meu poder da fala. Eu falei, quando eu vi aquela cena, na hora, até hoje, eu fico o tempo todo acolhendo aquela menininha. O tempo todo acolhendo aquela menininha. Mas ali foi com forte impacto. Então, eu tirei aquela criança daquela situação e eu falei, vem cá pro mundo adulto que agora eu vou tomar posse. E daí, quando eu reconheci o meu trauma, parece que uma chave lá dentro fez assim, não me pergunte por quê. Eu comecei a falar com medo, mas eu consegui daí fazer. Fazer com tipo, sem ter que fugir daquilo ou ter que ter dor de barriga, né? Aí, eu me lembro de várias situações, de me colocar à frente, de ter que falar. E daí, eu fui passando esse medo assim, a vergonha de ficar vermelha, de ter gagueira, de ter o branco. Só que eu precisava ser lapidada. Olha o diamante, hein? E daí, veio vários outros pequenos cursos, porque daí, eu vi que a virada de chave não era só sobre eu ser imponente, falar bonito, igual todas as coaches que eu via, porque eu não queria ser aquela coach engessada, eu queria ser eu. Eu queria ter a minha autenticidade. E teve um professor, o Jack, ele falou, eu lembro de fazer o curso dele, ele falou assim pra mim, é... Eu disse assim, Jack, eu não, eu toda vez, eu choro que eu vou falar? Ele falou, Jack, para com essa tua aflição, que daí foi uma história longa, né? Ele falou assim, o dia que tu entender que o teu maior poder é esse teu jeito, tu vais arrastar a multidão. Enquanto tu querer controlar o teu choro, tu não vai estar levando a tua autenticidade. Aquilo começou a encaixar, fazer sentido, porque eram cursos que eu já tinha feito, mas eu não conseguia encaixar. Aí, tudo aquilo que eu já tinha feito de cursos, eu comecei só a treinar, a lapidar. E o curso de vídeo, esse que foi um dos últimos que eu fiz, ele foi um curso, assim, mega simples. Foi ali de duas, três horas. Só que ele me fez cair a ficha de eu literalmente me olhar, porque antes eu mostrava, tipo, comida, coisinha assim, bobeirinha e tal, mas eu não parava para gravar um conteúdo, porque gravar conteúdo para mim era me expor a um julgamento. Então, tanto é que é engraçado que eu coloquei o telefone deitado, assim, e de baixo para cima, que é algo que não se faz, porque é como se você fosse superior naquela audiência e uma voz, assim, bem medrosa. Né? Insegura, parecia. Insegura. E aí, foi o tic-tac, né? Tic-tac, meu veio. Todos os convites que tinham, eu dizia assim, todos os dias eu gravava. Eu gostava do que eu gravava? Não, eu odiava. Se eu assistisse, eu não postava, igual o daquele ali. Aí, a minha ficha foi virando, eu não posso assistir, porque eu me acho ridícula. Eu tinha isso. Então, eu postava e saia correndo, eu já não olhava. Aí, de repente, o pessoal, até a própria Amanda, começou a dizer para mim, nossa amiga, que bacana que você grava, que você fala. Aí eu dizia, postei e saia correndo. E daí, aquilo começou a ficar melhor. Daí, eu comecei a fazer umas unhas bonitas, um cabelo bonito. Aí, o pessoal, acho que não olhava tanto para a fala. Olhava para o contexto geral. Aí, eu comecei a me tocar que atrás tinha que estar bonito, que o pessoal do vídeo disse que tinha que estar bonito a luz, o vídeo atrás, não filmar escangalhado, né? Então, eu lembro que eu filmava muito atrás o meu coqueiro em casa. Então, eu ia lá atrás, eu ia lá na rua e ficava cuidando do cenário. Então, eu enfeitava e mandava ver. Preocupada com detalhe. Detalhe, no detalhe aí, perfeccionismo. E daí, aquilo foi melhorando. Acho que quanto, acho que não, tenho certeza. Quanto mais eu fui no meu tic tac de falar, 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 aí aquilo foi melhorando. Aí, quando chegou a época das lives, deu nervoso. Tudo que é a primeira vez, dá um nervoso. Meu primeiro podcast, eu estava ansiosa, né? Para saber se ia estar tudo certo, se ia funcionar, se ia não sei o quê, né? Fui lá na Record da entrevista, aí eu, bah, esse aqui eu não posso errar. É algo novo. E daí, chegou na hora também, tudo normal, tudo fluido. agora foi, tu entendeu? São coisas novas, vai me gerar, claro, uma ansiedade, um medo, o medo, ele faz parte, o medo nunca vai sumir, tá galera? Eu tenho medo toda vez que eu subo no palco. O medo nunca some. Nunca some. Ele é o que me faz me preparar para estar no palco. Então, assim, eu tenho o medo, por quê? O medo pode, o meu slide não funcionar, o meu microfone não funcionar, eu posso tropeçar. Então, o que é que eu faço? Eu chego antes, eu testo o slide, eu testo o microfone, eu caminho, eu reconheço o meu palco, eu vou em cada lugar, eu caminho, vocês sabem, levo a minha aromaterapia, coloco para mim, para as pessoas, gosto de rezar o Espírito Santo, vou rezando, vou trazendo o Espírito Santo, eu sou uma mulher que gosto de oração, sempre fui, aprendi muito com meu pai e com minha mãe, então eu invoco o Espírito Santo para aquele lugar e eu falo assim, agora tu podes me usar, eu estou aqui só para seu canal e é incrível, o meu medo vai embora, o teu ritual te fortalece, o meu ritual me fortalece, eu criei um ritual que para mim deu certo, que é a meta, tu tens a meta de dar o teu show, de dar a tua palestra e a meta para chegar no ponto B, o que que se faz? É isso? O que que tu faz? Tu prepara o ambiente, tu olha o slide, tu verifica, tu conversa com as pessoas, sim, sim, tu vê o ambiente, tu tem um passo a passo, e a meta precisa do passo a passo. Maravilhosa, amei, a meta precisa deste passo a passo, você só vai se colocar no lugar de luz se você ter um passo a passo. Você vai conseguir preparar o seu ritual se você tiver o teu passo a passo pronto, bem definido. E sabendo aonde quer chegar. Você tem que saber. Aí eu te pergunto, você, você, você aí, tem dedicado o tempo necessário para criar esse passo a passo, para se dedicar? Então, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que ler. Ah, eu não gosto. Ler sem gostar. Não pedir se tu gosta, pedir para você ler. A gente é adulto, não tem que gostar, tem que fazer. Tem que fazer. Não, e depois, e depois a coisa flui tanto, que você gosta. Tá aqui a Jerusa, que prova viva. Prova viva. Então, quem me olha hoje, dando uma palestra, inclusive, né, dia 25, 26, tá aí o coaching da fala, o curso que eu criei em cima daquilo que me travava. Então, o meu maior medo, hoje, se tornou um dos meus melhores produtos. Além de eu ter me curado, eu ainda, ó, faço dinheiro. Crença de pertencimento, merecimento. Então, tipo assim, eu trago o meu propósito, eu ajudo outra pessoa, que isso eu faria até de graça, e faço, tô aqui falando para vocês, e eu ainda uso isso de trabalho, ainda me rentabiliza. Me diz se isso não é abundância. Isso é muita felicidade. Isso é você trabalhar com o que você realmente gosta. e tem pessoas, cada um defende aquilo que acredita, né, de falar que é o mito do propósito, mas eu falo assim, eu vou falar o quê? Se eu vivo o meu propósito, realmente eu sou feliz, fazendo o que eu faço, eu estou na profissão Master Coach, é um estado meu, e ela ainda me remunera. Bar? Que benção. Tu tá se trabalhando aqui, ó. Que benção. É algo mais poderoso que isso. É? Então, é real. Pode acontecer e deve acontecer. É o que a gente merece. A gente é filho amado de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança do Senhor, dono de tudo, por que eu não vou ser dono daquilo que eu realmente mereço? Deixa eu pertencer isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Então, visão positiva sobre aquilo que você realmente merece. Ah, mas eu sou... Tira esse vitimismo. Tira isso daí. Tu não quer a meta. Isso. A gente vê grandes histórias e tu és também uma pessoa que pode transformar e ser essa pessoa que vai estar aqui contando a tua grande história. Todo mundo já tem uma grande história. E pode ser ainda mais. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, visão positiva do futuro. Saber quem eu sou hoje e pra onde eu quero ir. Sabendo onde eu quero ir, eu vou colocar um passo a passo. Eu vou colocar um... um caminho, né? O meu GPS. Pra onde eu vou? Coloca ali teu GPS. Então, eu preciso fazer isso? Eu preciso de um plano de ação? Preciso de um plano? Quem é meu cliente, você entra lá e fala, coloca plano. Ai, Gê, eu tô com medo, eu tô com isso, eu acho que eu tenho um trauma, acho que eu preciso de uma hipnose, eu acho que... Eu falei, olha, tudo isso aí a gente pode trabalhar. Mas primeiro tu tem que ter um plano. Vamos abrir aqui, ó. Pra onde tu quer ir? Ih, bate na meia. Se tu não sabe pra onde tu quer ir, como é que tu vai ficar aí te apegando a trauma, a medo? Primeiro tu precisa saber pra onde tu queres ir. Ah, eu não... Tu sabe já pra onde tu não quer? Tu sabe pra onde tu quer. É verdade. Até no Waze, a gente precisa colocar o caminho, senão ele não vai te levar a lugar nenhum. Exatamente. Aí como que tu quer sair de um ponto A, se tu não tem um ponto B. Tem que ter um ponto B. Isso não é historinha, não é a coisinha legal de coach, não. Isso é real. Então, visão, positiva do futuro, passo a passo, data, ser desafiador, ela tem que ser dentro daquilo que tu não vai te machucar também, sei lá, eu quero subir o Everest. Então, tu tens que ir preparado, né? Então, toda meta, você tem que se preparar pra vivenciar essa meta. Tu podes aí colocar uma coisa muito obstinada e talvez perder o tempo de qualidade com teu filho, perder o tempo de qualidade com teu casamento. Então, também tem que ser ecológica. E o que você diria pras mulheres que ouviram essa nossa conversa, que estão nos ouvindo e acreditam que nunca conseguirão atingir as suas metas pessoais, que acreditam que não são capaz ou que não podem, que não são merecedoras? Primeira coisa, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem libertação. quanto mais tu te conhecer, mais vai ficar viável tornar tudo possível. Meu pai tem 70 anos. Vai fazer agora dia 12 de abril. Meu pai começou a fazer uma pós-graduação. Então, toda vez que você pensa que você já está... a idade está muito tarde, que... ah, porque eu sou mulher, isso não é pra mim, e não é qualquer lugar que me cabe, o meu marido, a minha família. Toda vez que você se achar que você não merece, você vai em frente ao espelho e você te olha. Igual eu olhei pra aquela minha menininha. Olha bem lá pra ti e pensa assim, eu vou te resgatar daí, eu vou tirar desse lugar. Você merece mais, você pode mais, você pode muito mais, você é filha amada de Deus. Tu tens um propósito aqui, teu pai e tua mãe não te fizeram à toa. Tem pessoas que estão olhando pra você e se inspirando e você aí com medo. O teu medo que é bobo é um grande avanço pro outro, uma grande coragem. Então, se movimente, se permite se movimentar. Ah, mas eu tô travada. Lembra? tic-tac, tic-tac. Pouquinho, um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia torna-se tudo viável. Então, você pode mais, você pode muito mais. Você, eu uso a frase, ser e fazer feliz. Sempre que eu cuido de mim, eu posso cuidar ainda mais do outro. Então, decida aí qual é o novo curso que você quer fazer, qual é o novo estilo que você quer criar pra sua vida, qual é as pessoas que você precisa se afastar, quais são as pessoas que você precisa se aproximar, qual é o livro que você precisa começar a ler, quais são os canais de televisão que você precisa desligar e ligar a outros, ver um filme que te traga um aprendizado, ver um Netflix sem ser uma coisa doentia, o que você vem mandando pra dentro do seu corpo? Será que você tá se alimentando daquilo que te traz energia ou aquilo que vai sugar a tua energia? Então, sim, gordura demais, carboidrato demais, cigarro, bebida, drogas e o principal, aonde não entra Deus, não vou nem falar o nome, mas o maligno, a sombra vai vir em algum pilar da tua vida. Não sei da tua crença religiosa, não me importa, pode ser mar, pode ser pedra, você pode querer rezar, seja o que for, eu gosto muito de tirar cartas, gosto de incenso, gosto de ler a Bíblia, eu gosto de me conectar à minha espiritualidade, porque eu percebi que durante a minha jornada, toda vez que eu fui muito smart, que eu parei de sentir, que eu parei de me conectar ao meu divino e se eu sou filha dele, ele tá comigo, a sombra chegou até a minha casa, atrapalhou a minha vida com o meu marido, atrapalhou os meus negócios, não me fez prosperar, me fez ter que olhar pra minha filha com mais atenção, porque aconteceu algo com ela, então, casa onde entra Deus, mulher, você que é a que mais me escuta, você é a que pode mais edificar a tua casa. Traz luz pra dentro do teu lar, coloca uma música boa, escuta palavras boas e traz luz pra dentro do teu relacionamento. Se você não tem relacionamento, construa a mulher que você deseja ser, ter, pra também merecer esse grande homem. Ai, maravilhosa! Maravilhosa! É muito bom! Falei pra caramba! Gê, muito obrigada! Muito obrigada! Tu deixou aqui o teu propósito. Gente, façam o coach da fala, tá aqui, Jerusa, com prova viva de que realmente virar a chave faz acontecer. Mulher de garra, mulher de Deus, que eu tenho o privilégio de chamar de amiga. Linda, muito obrigada! Mostrou pra gente como é importante ser vulnerável, deixar as emoções virem à tona, porque isso é ser mulher e isso é ser a gente na nossa melhor autenticidade, muito obrigada pela tua entrega. Gratidão, gratidão, minhas meninas, leoas. Lembrem, o meu Instagram, vou fazer um adendo, Jerusa Furlani, e eu quero te fazer uma proposta, você que escutou até o final. Faz o teu mural dos sonhos, coloca no mínimo cinco figuras aí e manda lá pra mim que eu quero te dar um presente. Ah, maravilhosa! Obrigada! E esse foi mais um episódio do nosso Elas Fazem, porque elas fazem, fazem muito bem feito e fazem acontecer! Yes! E acontecer! é isso! E aí E aí a e a